Pra você que tá precisando melhorar a tua ereção, não tá tendo ereção nenhuma, você precisa deixar o teu pênis aí duro, firme e mudar ainda a estrutura da tua vida porque tá ruim, tá cansado, tá sem libido, tá sem desejo, tá na lama, tá só o pó da rabiola, a capa do Batman eu vou te indicar o Erectos Turbo, esse é o mais completo que existe porque ele é mais completo, porque ele vem com tribos terrestres, maca peruana, licopeno, ginseng, ginkgo biloba, long jack e 5mg de tadalafila eu gosto muito de falar sobre isso porque tem gente que quer tomar um produto que funcione, que resolva, que de fato deixa o pau duro mas que é algo que seja bem natural e muito completo, com uma fórmula bem robusta, é isso daqui irmão, você vai tomar apenas uma cápsula ao dia e a hora que você precisar, o teu pênis vai ficar duro porque você vai ter ereções extremamente poderosas e olha que legal, o licopeno você sabe que é uma substância que inclusive ajuda a combater o câncer e a proteger o long jack, o long jack, a maca peruana e o tribos terrestres aqui, três juntos vão aumentar a sua testosterona, vai te dar mais força, energia, disposição, vitalidade inclusive, a maca peruana junto com o long jack e o ginkgo biloba vão ajudar a controlar a sua ansiedade fortalecer a sua musculatura da região pélvica e vão tratar a tua ejaculação precoce se você tá gozando rápido demais, tá sofrendo de ejaculação precoce esse produto vai te ajudar a durar mais controlar a sua ansiedade, fortalecer a musculatura da região pélvica e ereção demais aí vem, o ginseng, o ginkgo biloba vão tratar aqui as questões mentais e olha que legal, a tadarafila vai encher o teu pênis de sangue os corpos cavernosos vão encher de sangue e aí você vai ter a ereção que você precisar firmeza, igual o bumbum verde parecendo o pé de mesa, duro pra você meter com vontade aí na sua esposa e ter uma noite de rei e fazendo ela feliz, lógico chega de pão murcho, de pinto murcho quer resolver isso aí? compre o seu Erectos Turbo eu vou deixar na descrição do vídeo o link do site oficial pra você comprar direto da fábrica não compre em nenhum outro lugar, só pelo site oficial você pode comprar o pódio pra 30, 60, 90 ou 120 eu te aconselho comprar o de 90 dias você vai ter produto pra 3 meses fazer um tratamento 3 meses, vai pagar mais barato que o frete grátis 3 meses de produto tomando uma cápsula ao dia e na hora que você precisar o pau vai estar duro pra você ter a sua relação aí com satisfação tá bom? link na descrição e no primeiro comentário forte abraço até o próximo vídeo